Abertura Capitão Abertura Eu acho Tem jeito Abertura 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 Eu vou ficar com a esperança Abertura Obrigado. 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 Grite holográfico. Grite holográfico. Não é ensareiro não, tá? Não é ensareiro não. Holográfico, tá? Nada sublimado, meu velho. Fucão boladão. Fucão boladão. Fucão boladão. Bora, bora Tão de pera, tão de pera Tão de pera é branco, branco se o branco não Pega o quiso, pega o quiso Aqui, pega o quiso Aqui é o malequim, tá bonito, caralho Aqui é o malequim, tá bonito, senhor Olha o malandreco, safadão Olha o safadão aí Olha o safadão Olha o safadão, tá aqui o safadão Isso aqui tem que eles cantar pra caralho Safadão tem o safadão Que loucura Deus manda pra caralho, isso aqui Fica tranquilo Irmão A pessoa sempre é pressão A gente realiza a sua Eu realizo meu sonho Contra o rolo, graças a Deus É a tropa do máximo, tropa do garrafinha Tropa do bichinho em bandeira Bola em bandeira, vamos embora Esquece, pô Bora Tchau 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 Tchau